Jornalador, quem sabe que sou eu conheço de coração Quando é um amigo eu sinto a tensão da TV Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Galinha Que a gente não faz Hoje vai Joga a mãozinha pra cima Mas é vazia, 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 vazia Os seus erros que você terminou Os seus erros que você terminou Eu não desprezo a falar das amigas, vazia, vazia, vazia Os seus erros que você terminou Os seus erros que você terminou Eu não desprezo a falar das amigas, vazia, vazia Eu não desprezo a falar das amigas, vazia, vazia Eu não desprezo a falar das amigas, vazia, vazia Eu não desprezo a falar das amigas, vazia, vazia, vazia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Tá야지, ela já tava tall E já estava ainda me procurando É que ia mejść a esse cachorro Tá me foco sem provação É o quilo, é que cale só E aí